Fala moçada, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Di Primeira, o programa que conta para você a história do Campeonato Paranaense 1xBet 2024. A quarta rodada já foi para a história, já rolou e o Di Primeira está no ar para a gente mostrar tudo o que aconteceu nessa quarta volta da primeira fase do Paranaense 2024. Estou de volta aqui ao Di Primeira depois de uns dias de folga e ao lado dos meus colegas que hoje, assim como eu, estão de bonezinho. Tudo bem, Robson de Lázaro, beleza? Tudo bem, Portinho, seja bem-vindo aqui de volta. Um abraço para todo mundo que acompanha o programa. Solidariedade a você aqui que está se recuperando de um procedimento. Bonezinho hoje aqui no programa também, Portinho. E ele também está de boné e ficou ainda mais belo. Perdiga, tudo bom, meu amigo? Beleza? Grande Portinho Vital, satisfação tê-lo de novo aqui. Apesar da galera dar um show aqui, mas você sempre faz falta. Até agora, como o Dela falou, né? Obrigado, querido. Diferentemente, esteticamente. Você já sentiu alguma coisa diferente sobre mim? Ah, já vi tua aura, teu sorriso, já está impressionante. Quando você entrou aqui sempre olhando para cima. Você sabe que o Paraná é um estado muito forte no agro, né? É. Plantação é algo muito forte no nosso estado. Eu estive fora nesses últimos dias para plantar cabelo na cabeça, rapaz. Você acredita? É, a gente não quis abrir aquele dia aqui, né? Para que você contasse. Legal, parece que você, como eu falei, você está feliz, acho que a família está feliz. Tá, tá. Era uma preocupação enorme da minha família. Já pagou o bicho tudo aí, foi tudo para botar o carpete, né? Isso. Mas, legal. Todo o cachê que eu recebi da federação aqui para fazer o de primeira foi no cabelo. Ah, foi bem pago, né, Dela? Agora tem que adubar direitinho ali para ir crescendo, né? É, só o que ele falou para nós, o que ele tem que fazer, pelo amor de Deus, já não... Terrível, terrível. Eu agradeço muito a solidariedade dos amigos de Taini de Bonézinho aqui também. Você em casa está de Boné também? Bota um Bonézinho aí em solidariedade ao apresentador que está com os cabelos crescendo lentamente. Olha, antes da gente começar aqui a mostrar a rodada do Campeonato Paranaense, eu quero fazer o convite para você se inscrever no canal da Federação Paranaense de Futebol, TV FPF no YouTube. Você também pode baixar o aplicativo da FPF Play para você acompanhar os gols do Campeonato Paranaense, os melhores momentos dos jogos e também o nosso de primeira, mostrando tudo sobre a rodada do Campeonato Estadual. Vamos lá, então? Vamos começar mostrando quais foram os jogos desse final de semana na quarta rodada do Paranaense 1xBet 2024. Na tela aqui com a gente, sábado a gente teve Maringá e Cascavel que empataram em 1x1 jogando lá no Willie Davids e o Atlético enfrentando o Galo Maringá na Liga Arena, o Furacão venceu por 2x1, mas não foi fácil não, hein? O Atlético teve que suar para conseguir vencer o Galo jogando em casa. Jogos de domingo, de manhã o Andraus enfrentou o Azuris na Vila Capanema, venceu pelo placar de 1x0. O São Joséense à tarde enfrentou o Londrina 0x0, esse jogo foi no estádio do Pinhão, na região metropolitana de Curitiba. O PSTC enfrentou o Cianorte e conseguiu a sua primeira vitória, 2x1 para o PSTC, o Cianorte tinha 100% até essa rodada do Paranaense, foi derrotado. E o Curitiba conquistou um resultado maiúsculo, meteu 4x0 para cima do Operário. Foi o resultado que mais chamou a atenção, né, do final de semana? Foi no campeonato, eu diria, Porto. Até agora foi a vitória de maior autoridade do campeonato. Curitiba contra um time que é da mesma divisão da C&B, o Operário tinha poupado quase o time titular inteiro contra o Cianorte, veio para o Couto Pereira, assim, disposto a realmente fazer bom jogo. O primeiro tempo foi equilibrado, apesar de 1x0 para o Curitiba, mas no segundo tempo o Coxa tomou conta do jogo, realmente vai dando sinais positivos nesse início de temporada. A grande atuação até agora do campeonato foi essa do Coxa contra o Operário. E como o Dias Lázaro falou, dois times que estão na Série B do Brasileiro, né, Pedro? É, já vai criando uma rivalidade mais marcante aí, né? O Verdão já no primeiro jogo, já deu uma atropelada no Operário. É, ele de novo, né, Robson. Olha aí, ó. Chará, Chará. Nome de craque, né? É isso aí, ó. Quatro gols em quatro jogos, artilheiro do campeonato. Mais um gol, tá demais. O Verdão, com certeza, foi o destaque da rodada aí, né? Vamos começar a ver os gols e momentos do campeonato, então, dessa primeira rodada, dessa quarta rodada do Campeonato Paranaense. Vamos começar com o Maringá e Cascavel, jogo sábado, lá no Willie Davids, terminou empatado em 1x1. Maringá e Cascavel, dois times fortes do interior, né, que tem feito boas campanhas nos últimos anos no Campeonato Paranaense, ficaram nesse 1x1 lá no estádio Willie Davids. Bonito o gol do Cascavel, hein? Garrate fez o gol do Cascavel. E eu acho que a participação do cara é quem, que foi na outra rodada que deu aquele qual caiu no gol? É, o Edson Pelezinho. Ele é bola, ele jogou sem bola, é bom ele que vem. E a finalização, e o goleiro não tá vindo pra lá e tentou voltar. É como o Dela falou, né? O Maringá deu uma paradinha aí nos três pontos, né? Culpa de vocês, né? Vocês ficaram de palhaçadinha aqui no programa, comendo doguinho, não sei o quê. Tanto doguinho que deu uma atrapalhada nos planos, mas é um clássico, né? Já tem esse... Como é que fala? Notor... Notabilizado. Notabilizado, né? O Maringá tem uma... Como a gente falou aqui, tem uma equipe arrumadinha, né? O Cascavel voltou a jogar bem. Eu acho que do jeito que tá aí, não vai nem precisar do treinador não, hein? É, e esse encontro aí, né, dos dois vice-campeões do interior. O Maringá, vice-campeão de 2022, perdeu a final pro Coxa. E o Cascavel, vice-campeão do ano passado, perdendo a final pro Atlético. Dois times do interior, certamente, entre os mais fortes e que se tem maior expectativa, não só no Campeonato Paranense, como em toda a temporada, porque eles têm Copa do Brasil no calendário e Série D garantido também. E o menino pegou água ali, mas com certeza à noite, naquela avenida... Calorão lá, né? É um calorão lá, né, Perdigar? Esse é o gol de empate do Maringá, marcado pelo zagueiro Villar, já aos 44 do segundo tempo. O Cascavel havia saído na frente no primeiro tempo. O Cascavel, que depois ali da saída do técnico Leston Júnior, tá sendo dirigido por um auxiliar, ainda não contratou o novo treinador, mas subiu de produção. Ganhou do Andrauzo meio de semana e fez um jogo duríssimo contra um dos melhores times do campeonato fora de casa e, por pouco, não conseguiu a vitória. Então, o Cascavel subindo de produção e o Maringá, por mais que tenha tido uma queda nos últimos dois jogos, não venceu, mas empatou contra o Atlético na Liga Arena e foi buscar ali no finalzinho um empate com o Cascavel, somando com as duas vitórias das duas primeiras rodadas, tá lá em cima na classificação. Gols no final do primeiro tempo, o Garrati fez 1x0 para o Cascavel e o Gustavo Villar fez no final do segundo tempo 1x1. Vamos para a Arena da Baixada, jogo de sábado, o Atlético e Galo Maringá, o Furacão enfrentando o antigo Arucô, agora Galo Maringá. O Atlético saiu na frente logo com dois minutos com o Julimar e aí o Galo fez um grande primeiro tempo. O Perdiga falou aqui semana passada, sexta-feira, porque ele tinha acompanhado o jogo, esse é o gol da vitória do Pablo no segundo tempo, mas o Perdiga tinha acompanhado o jogo Galo e contra o Cascavel, contra o Azul, que decretou a queda do técnico Claudemiro Esturion, mas falou, não se iluda que não é um time fraco. E aí você vê o Marcelinho, grande atuação, o Portuga, grande atuação e o jogador que mais se destacou, na minha opinião, o Kawari. Ele veste a 9, mas estrategicamente na estreia do técnico o Emerson Cris atuou como ponta direita nas costas do Gamarra, que é um zagueiro que jogou de lateral no time do Atlético. O Emerson, como a gente falou aqui na semana passada, é o vizinho, a gente falou que ele ia descarregar um caminhãozinho de pedra aí, mas foi bem, foi bem, na verdade, acho que não pôde fazer muito trabalho dele ainda, fez alguns acertos, uns ajustes, mas é que nem eu falei, tem esses quatro aí, tem o menino, o Danielzinho, o Bruninho, se não me engano. Bruninho, são doisinhos, o Bruninho, o Marcelinho, o quarteto da frente é muito bom, o Bruninho, o Marcelinho, o Portuga e o Kawari. E o Pablo, a galera fala do Fabrício lá, mas ele está mais... Criticado, o pessoal se incomoda com o Pablo, mas ele está sempre fazendo o golzinho dele. Sempre fazendo o gol dele e é um remanescente, é um cara que tem tipo um símbolo dessa galera nova do Atlético aí. Sem dúvida. É um moleque de gente boa também, eu conheço pessoalmente. Gol bem importante. E agora o nome do rapaz que você gostou aí, é diferenciado, o Kawari. Kawari. O nome de deserto. Esse aí sim, o gol do Julimar, que abriu o placar. No comecinho do primeiro tempo, o Julimar abriu o placar. Muito rápido o gol que sofreu ali, deu nem para... Não, o jogo começou, o Thiago Heleno, que estreou na temporada, depois de ter cumprido três jogos de suspensão, deu um belo lançamento para o Coedio, jogou de lateral direito, primeiro tempo, e aí o cruzamento na medida do Coedio. O cabeceio do Julimar foi meio de ombro, meio de orelha, só que a maneira que pegou na bola ali, ele encobriu o goleiro paraguaio Coman, do Galo, e abriu o placar para o Atlético. O Atlético ali parecia que ia ser fácil, mas pelo contrário. Foi um jogo bem difícil, diante mais uma vez, de um show das mulheres e crianças atleticanas. Pois é, o Atlético, o atual campeão do Campeonato Estadual, ainda não teve uma atuação marcante no campeonato, que a gente possa dizer, o time realmente está pronto, está forte. é como a gente tem comentado aqui, acostumando com o jeito do trabalho do colombiano, do Osório, mas ele... Olha a jogada do Cauari, bola para o Portuga, que vai rolar para o Nemets empatar o jogo. Isso que é um contra-ataque, coisa linda. Fatal, é fatal. Olha que está a galera do Atlético. Mas não sei, o Osório vai ter que, o mais rapidamente possível, tentar achar os ajustes aí, para que o Atlético volte a ter atuações destacáveis. Cedo ainda, comecinho de ano, comecinho de temporada ainda. Tem vários jogadores chegando, outros que ainda não estão disponíveis, e o Osório, normalmente, ele já mexe muito. Numa situação que nem essa, início de temporada, ele conhecendo o elenco, está mexendo mais ainda. Só o Bento jogou todos os minutos dos quatro jogos, então é uma rotação constante que ele faz no elenco. Do jogo anterior contra o Maringá, para a partida com o Galo, ele fez seis mudanças. Os Fernandinho e Canóbio, por exemplo, ganharam descanso no fim de semana, não foram nem relacionados, então ele está mexendo bastante. Está aí o gol do Alex Nemets, num contra-ataque mortal. O De Lázaro já citou, mas eu acho legal a gente falar de novo, sobre a linda festa na Baixada, no sábado, mulheres e crianças, mais uma vez, lotando o estádio, em grande quantidade, e fazendo uma festa muito bonita. É muito legal de ver de novo, porque é um ambiente bem diferente, né, Robson? Totalmente diferente, um público realmente diferenciado, muita gente que não está acostumada ao estádio, vai e foram mais de 34 mil contra o Maringá, mais de 33 mil contra o Galo, um total em três dias, de 68 mil pessoas na Liga Arena, realmente duas festas muito bonitas. Parabéns aí ao Atlético pela ação, infelizmente, como o Dela falou, foi uma pena... Uma penalidade que se transforma numa pena convertida. Tem mais um jogo, tem mais um jogo aí, né? Só que é só com idosos, idosos e PCDs, pessoas com deficiência, no sábado, próximo contra o PSTC. Legal aí, para a galera mais experiente, não é? Do Atlético, com certeza vão dar show também. Bem legal, bem legal de ver as mulheres com as crianças, no colo, comemorando, foi um ambiente bem bacana na Liga Arena nesse último sábado. Vitória do Atlético para cima do Galo Maringá, com dificuldade, né? Como a gente falou aqui, abriu o placar no comecinho, parecia que ia ser uma goleada, parecia que ia ser fácil, mas não foi bem assim, não. O Galo dificultou as coisas para o Atlético no jogo de sábado. E com os resultados, a gente vai mostrar a classificação, claro, né? Porque eu não estou querendo quebrar a ordem, mas o Galo caiu para a lanterna no campeonato, com os resultados aí dessa quarta rodada. Estava mandando mensagem para o nosso grupo, que o Hermes está no nosso grupo lá, os amigos da bola, a galera da antiga. Estava mandando mensagem, a hora que ele entrou na TV, já estava 1x0. Eu falei, caramba, aí... Não deu nem tempo de desejar boa sorte. Pô, aí eu falei, pô... Mas daí, como o Dela falou, com certeza o time vai crescer ainda, o Hermes é um profissional de gabarito, ele vai conseguir dar uma ajeitada aí no gala, e eu acho que vai escapar da... Vamos para os jogos de domingo? Domingo pela manhã, na Vila Capanema, o Andrauz enfrentou a equipe do Azuris, e venceu o jogo por 1x0. Vamos dar uma olhada aqui nos melhores momentos de Andrauz e Azuris, jogo do domingo pela manhã, na Vila. Dois ineditismos aí nesse jogo. Primeira vitória do Andrauz, e primeiro gol sofrido pelo Azuris, na quarta rodada. Então, um resultado muito importante para a equipe, o gigante da pedreira, aqui da região metropolitana de Curitiba, o Andrauz, gol aí do Ebert, jogador de meio de campo. Esse moleque é bom jogador, eu gosto do jeito de jogar. Ele jogou bem a primeira rodada contra o Atlético. E aí o Andrauz, um resultado fundamental, né? Se na quarta rodada continuasse zerado, estava complicado. O Azuris, que faz boa campanha, empatou com o Atlético lá em Pato Branco, e ganhou duas partidas fora contra Cascavel e Galo Maringá, agora conhece a primeira rodada logo quando tomou pela primeira vez um gol no campeonato. Gol no rebote ali, né? Da cabeçada na trave. O que o Robson falou sobre essa importância de você não ficar muito para trás, porque essa primeira fase do Campeonato Paranaense tem 11 rodadas, a gente já está na quarta. Então, já estamos chegando na metade dessa primeira fase do Campeonato Paranaense. Se você fica quatro jogos sem vencer, já começa a te direcionar para uma briga contra o rebaixamento. Então, se o Andrauz quer ter alguma chance de permanecer na primeira divisão, ainda, claro, tem chance de classificação, tem muita coisa para acontecer, mas não podia adiar logo essa primeira vitória. Importantíssima a vitória, né? É a primeira na Série A, né? É, sim, na história, é verdade. É a primeira da história da Série A. É verdade. Legal, legal. O Azulis aí, como o Dela falou, né? Tomando o primeiro gol e conhecendo a primeira derrota, né? Mas... Primeira vez que o Andrauz vence um jogo na elite do futebol paranaense. Aí a primeira vez foi o Azulis, né? É isso aí. E... Olha o Ligalá. Quase um gol de empate. Vamos para o estádio do Pinhão, na região metropolitana de Curitiba, em São José dos Pinhais. No domingo, teve São Joséense e Londrina. O jogo terminou empatado sem gols. Mas... Acho importante a gente falar sobre esse jogo, especialmente por conta da fase do Londrina. O Londrina ainda não ganhou no campeonato. Está lá embaixo na tabela de classificação do campeonato. Uma derrota e três empates até agora. A atuação contra o Curitiba na quarta-feira, lá no estádio do Café, mostrou que é um time que tem potencial. Fez três gols contra o Curitiba, mas não conseguiu segurar a vitória porque vencia por três a dois ali mais para a reta final da partida. E fora de casa, conseguiu dois empates em zero a zero contra o Operário e contra o São Joséense, mas perdeu para o Cianorte com um gol nos acréscimos. Sem vencer, empatando muito, vai ficando lá embaixo. a questão que tem que ser analisada também é que só fez um jogo como mandante, então vai apostar muito nos jogos em casa para conseguir ainda melhorar, mas no momento, só com três pontos, Londrina está perto da zona de rebaixamento. Tradicionalíssimo Londrina, perdiga, quase não está muito boa não. Não, né? E essa bola é perigosa, é prontinho para meter um gol contra ali, ainda bem que pegou bem. Agora, destacar a torcida do São José, casa cheia. Não sei se foi uma promoção ou alguma coisa, mas parabéns lá para a galera casa cheia lotar aqui desoladinha lá. E a chuva, né? E a chuva. A torcida tem comparecido lá em São José, adotando o time mesmo. A galera comprou, né? A briga do time, gostou da cidade. O time da cidade. E é preciso, né? É preciso porque, com certeza, com a torcida forte apoiando, o São José tem mais chances dentro de conseguir os objetivos deles. E sabe aquela questão, Portinho, perdiga, dos dois times que ficaram abraçados? São esses dois aí, porque uma vitória era aquilo ali que o Andraus fez. você dava uma desgarradinha. O empate, os dois ficaram juntinhos lá na parte de baixo. Nenhum deles ainda venceu no campeonato, nem o São Joséense, nem o Londrina. 0x0 São Joséense, Londrina, jogo de domingo lá no Estádio do Pinhão. Antes da gente ir embora do Estádio do Pinhão, ainda nessa partida 0x0 São Joséense, Londrina, teve um lance espetacular do Elisol, para variar do Elisol. Olha só, 5 do segundo tempo, comecinho da segunda etapa, lançamento para o Elisol. olha o que ele fez, olha o que ele fez, olha o que ele fez, Perdiga. A qualidade, eu fazia muito isso aí. Para com isso, rapaz. Fazia igual o cara ali, vou bater a cabeça na trave. Que pecado, hein? Pecado, não me laço. Merecia, né, Dela? Olha o domínio de futebol, ele já levou. ia ser o gol mais bonito do campeonato. O Elisol, que meteu uma bola na trave contra o Coritiba e jogou muito bem, principalmente o primeiro tempo. Foi bem também no empate contra o PSTC. Agora faz essa jogadaça, um lançamento espetacular do Breno, bom volante, jovem, do São Joséense. Domínio, um toque para tirar o Frazan da jogada, um toque por cobertura sobre o goleiro Gabriel Félix e o próprio Frazan foi lá salvar quase embaixo da trave. Então, uma jogada espetacular e dá para sentir no desespero do Luciano Gusso, técnico do São Joséense, levando as duas mãos nas bochechas. Pecado, né? Como que uma bola dessa não entra? Se fosse jogo do milhão lá do Silvio Santos, ele ia ficar rico, né? Acertar a bola na trás, lembra que tinha? Pois é, rapaz. Já estava milionário. Belíssimo o lance do Elisol, está fazendo um grande campeonato. Esse moleque está incomodando, hein? A torcida atrás levantando, hum, pecado. Ia ser um golaço. Show. Vamos lá, vamos para o jogo do Curitiba, que goleou o Operário por 4x0, jogando no Couto Pereira. A gente falou aqui no comecinho do de primeira de hoje, talvez o resultado mais impactante dessa quarta rodada do Paranaense, um x-bet. Dois times da mesma divisão, dois times que estão na segunda divisão do Campeonato Brasileiro e o Curitiba logo aos 13 minutos abrindo o placar com o Robson, artilheiro do campeonato. Olha ele dele aí. Quatro jogos e quatro gols. Incrível, né? Como é que... Ele broca mesmo. Aí, ó. A gente falou do Pablo, né? O Robson tem uma relação meio parecida, assim, né? A torcida gosta, mas ao mesmo tempo critica, mas ele está sempre comparecendo. É um jogadoraço, né? Se você levar em conta que o Curitiba no Brasileirão fez uma campanha de vice-lanterna e o cara fez 12 gols, ficou perto ali do top dos artilheiros do campeonato, se somar assistências também, participação direta em gols. Então, é um jogador muito importante que está no lugar certo na hora certa. Agora, esse jogo, Perdiga, Portinho, amigos, os dois times na rodada no meio de semana deram uma boa rodada no elenco. O Operário mais ainda e o Curitiba também. E os dois vieram com a força praticamente máxima para o encontro do fim de semana, da quarta rodada. O Curitiba, a exceção do goleiro, que teve uma mudança, mas jogadores de linha é o que o Guto Ferreira considera o titular do momento. E mostrou muita força, realmente. O primeiro tempo foi equilibrado, o Operário teve chance e poderia ter chegado ao empate, teve bola na trave também, defesa do goleiro Benassi, mas no segundo tempo o Curitiba tomou conta da partida. Olha que bola, velho. Está aí o segundo gol do coxa. Rapaz, sem pudor nenhum, soltou. Paulada, né? Paulada. Não, o Frizo já mostrou nesses quatro jogos que tem uma canhotinha afiada. É o vice-artilheiro do campeonato. Ele tem três gols, o Robson tem quatro, o Frizo já tem três. Caiu que é uma luva, né? Fez dois nesse aí. Menino Frizo, é isso aí. Belíssimo gol, uma pancada do Frizo fazendo 2x0 para o Curitiba já no segundo tempo. Tudo bem que são estilos de jogadores bem diferentes, perdiga, mas o Marcelino Moreno que ficou o ano passado inteiro aqui não fez três gols. O Frizo em quatro jogos, mesma posição, já fez três. É, é verdade. Um bom sinal para a torcida do coxa, né? Se tem torcedor do coxa que ficou triste com a saída do Moreno, né? De repente o Frizo veio aí para acabar com essa tristeza. Olha aí, também ia ser um golaço aí. Puxa vida. Olha, paulado do Frizo. Tem jogado bem, né? É, os quatro reforços de linha além do goleiro Benassi, os quatro que estão jogando ali mais regularmente, o Frizo, o Vini Paulista, o Arilson e o Figueiredo que deu esse calcanhar ali que o goleiro Rafael Santos do Operário tirou com o pé, estão encaixando no time. Foram destaques na última Série B e estão aos poucos entrando de uma maneira que está bom de ver. O time do Guto Ferreira está se ajustando aos poucos. Vamos ver agora um fora de casa porque fez um jogo fora de casa que empatou com o Londrina e os três em casa venceu e venceu bem principalmente esse contra o Operário. Terceiro gol do Curitiba na partida desse domingo. Ele, de novo no Frizo. Canhotinha mesmo. Canhotinha boa, Isso dá confiança para o jogador, ele fica mais solto, né? E as jogadas acontecem espontaneamente, com mais facilidade. O Paul dominou bem e mandou. O canhotinha diferente, né? Um jogo para dar confiança para o Curitiba, para encher a torcida de esperança para essa temporada que está começando. E vai precisar, né? O Verdão vai precisar estar arrumadinho porque a série vem dura aí, né, Dela? E a torcida com certeza vai querer uma reação do nosso Verdão. Olha aí, fechando o placar o Jean Pedroso. Jean Pedroso de cabeça fazendo 4x0 o Curitiba, goleada do coxa para cima do Fantasma no Couto Pereira. Curitiba assumindo a liderança do campeonato. Daqui a pouco a gente vai ver a classificação. Primeiro gol dele como profissional e um detalhe, no dia do aniversário de 20 anos. Que legal, hein? Por isso que ele comemorou ali, abraçou até o Vovô Coxa atrás do gol ali na vibração. Isso é muito bacana. Histórias do campeonato paranaense aí. O garoto fazer o seu primeiro gol como profissional no dia do aniversário de 20 anos. É, o Thalisson se machucou no lance do primeiro gol do Curitiba ali. O Thalisson disputou a bola numa disputa aérea. Caiu de mau jeito. Continuou mais um tempo no jogo, mas foi substituído. Entrou o Jean no lugar dele e no finalzinho ainda fez esse gol que sacramentou o 4x0. Muito legal. 4x0, Curitiba pra cima do Operário. Grande atuação do Verdão, jogando bem, derrotando um rival direto nessa temporada aí que é o Operário, que vai disputar também a Série B do Campeonato Brasileiro, assim como o Curitiba. Tá faltando só uma partida pra gente ver dessa quarta rodada do Paranaense 1xbet 2024, que é o jogo do PSTC contra o Cianorte. Jogo que aconteceu nesse domingo lá em Alvorada. Vitória do PSTC por 2x1. A primeira vitória do PSTC no campeonato, a primeira derrota do Cianorte no Campeonato Paranaense. Juninho abrindo o placar ele pro Cianorte e já o segundo gol do Juninho emprestado pelo Atlético e parecia o roteiro dos jogos do Cianorte. Vitória por 1x0. Tinha ganhado os três primeiros por 1x0. Era líder do campeonato com 100%. Só que lá em Alvorada, depois de ter saído na frente, a história foi bem diferente depois com a virada do PSTC. Tá na terra de Portinho, né? Portinho e tal. Inclusive, nas projeções aqui, eu até falei, lembro, a Lara estava no comando, falei, pela rodada aqui o Cianorte tem uma grande chance de ir. Aí a Lara ainda comentou assim, não, mas os meninos lá do Vital são audaciosos. São brabo. É. Acabou tirando a visibilidade do Leão do Vale, né? Era o único time 100% no campeonato, agora não tem mais ninguém com 100% não. É isso aí, ó. E os dois gols do PSTC marcados pelo pelo Tales. Ah lá, o 9, né? Uma virada com a marca do 9. O Tales fazendo aí o gol de empate. É, e a primeira vitória. Dancinha pra comemorar. E a gente vai ver o segundo gol do PSTC agora, o gol que, gol da virada, o gol que garantiu essa primeira vitória aí do time lá de Alvorada no campeonato paranaense. E o fim da invencibilidade do Cianorte. Tava comemorando já o 11, olha só. Olha lá. Ah, sobrou pra ele. Olha o Tales. 2 a 1. O 11 deu a chapada e ia ser o abraço. O centroavante é isso, né, perdiga? O lugar certo não é certo. Ô, loco! Ô, loco! Que isso, pai? Ah, não, não é? Ah, que beleza, hein? Olha só, eu fiz a operação pra ficar com esse cabelinho do Vital aí igual. Aí a gente vai ficar mais parecido ainda. Rapaz, se ficar assim vai ficar bacana, hein? Pô, se der pra jogar pro lado assim. Não é? Vai meter aqui uma franjinha, rapaz? E o olhar é sensual do Portinho, né? O Vital tava mais assustado. O Vital falou assim, nossa, é você mesmo. Legal. Todo ano no Campeonato Paranaense, todo ano alguém me manda uma mensagem dizendo que eu sou a cara do Reginaldo Vital. Reginaldo, um abraço pra você. Obviamente é um homem belíssimo, porque se estão fazendo essa comparação é porque não há dúvidas sobre isso. Tem um pênalti no jogo do PSTC contra o Cianorte pra gente mostrar também que tem uma história curiosa primeiro porque foi uma defesa fantástica, né? Olha só, o goleiro Diego do PSTC garantindo a vitória. O PSTC já tinha virado o jogo pra cima do Cianorte. 38 do segundo tempo. 38 do segundo tempo pênalti pro Cianorte. Ele defende o pênalti e defende o rebote salvando essa vitória. Olha lá. O Raulzinho já tinha feito um gol de pênalti nesse campeonato contra o Londrina. Defesaço. E agora não conseguiu porque o Diego Pereira foi buscar duas vezes. Na direita, na cobrança e na esquerda no rebote. Defesaça. Defesaça. Explosão, né? Não é fácil pegar esse pênalti aí não, hein? E o Guri tem uma história muito legal porque ele é sobrinho da Teliana Pereira. Tenista paranaense, consagrada, famosíssima, nossa amiga aqui, todo mundo já conhece a Teliana. Hoje comentarista da ESPN. Pois é, cara. E é tia do Diego, cara, que fez essa defesa. Que tia tá feliz, hein? Tá feliz. Orgulhosa, orgulhosa. Mais um goleiro revelado no Curitiba. Assim como o Arthur do Azures, que também faz um bom campeonato, o Diego também revelado no Coxa, agora tá buscando espaço aí no PSTC. Família forte no esporte aí. Show. Um abração pra Teliana. Muito bem, vamos ver então como é que ficou a classificação do Campeonato Paranaense. Depois da quarta rodada encerrada, a gente tem um novo líder. O Curitiba assumiu a primeira colocação com essa goleada pra cima do Operário por 4x0. O Coxa é o novo primeiro colocado do Campeonato Paranaense. O único com 10 pontos na classificação. Em segundo lugar tá o Cianorte com 9. Terceiro, Maringá com 8. O Atlético é o quarto colocado também com 8 pontos. O Azures vem em quinto lugar com 7. O Cascavel é o sexto com 5 pontos. PSTC tá em sétimo com 4. Olha o salto que deu o PSTC com a vitória. E o Operário é o oitavo com 4 pontos. Essa é a galera que estaria classificada pras quartas de final da competição. Em nono lugar tá o Andraus 3 pontos. Em décimo lugar o Londrina também com 3 pontos. E na zona de rebaixamento pra segunda ona o São Joséense é o décimo primeiro 2 pontinhos. E o Galo Maringá é o novo Lanterna. Só tem 1 ponto até aqui. É, das projeções que se faziam antes do campeonato embora ainda faltem 7 rodadas na primeira fase mas eu esperava o Operário um pouco mais pra cima é um início bem oscilante do Operário embora tenha feito como o Atlético e Curitiba rodou o elenco aí nas primeiras rodadas só que pontuou pouco e também a campanha do Cianorte apesar de ter perdido nessa rodada tinha ganhado os 3 primeiros jogos então é uma campanha bem interessante sendo bem direto eu não esperava o Cianorte ou Azures nas 5 primeiras posições e esperava o Operário um pouco mais pra cima na classificação só que ainda é um momento que dá pra qualquer equipe tanto deslanchar como desandar. ainda tem 7 rodadas pela frente na fase de classificação do Paranaense 1xbet o Tubarão tá dando uma patinada um pouco tem que ligar o alerta porque como o Porto falou é rápido então tem que melhorar o rendimento pra que possa ficar sem pressão de ainda tem 7 jogos ainda tem chão mas não dá pra vacilar não é? próximos jogos vamos olhar aqui a quinta rodada do Paranaense 1xbet porque olha só já começa nessa terça-feira já tem jogo nessa terça-feira pela quinta rodada jogo às 6h30 da tarde na Vila Capanema entre Andraus e São Joséense esse jogo tava marcado originalmente pra quarta mas as duas equipes pediram a antecipação da partida então vai ser na terça-feira já 6h30 da tarde Andraus e São Joséense na Vila Capanema jogo com transmissão da N Esports depois desse jogo o Andraus deve fazer algumas partidas lá no Atílio Jonedes em Campo Largo sabe por que perdiga? porque vai jogar lá? porque que a Vila Capanema não vai receber mais jogos do Andraus? prepara que agora é hora do show das poderosas vai ter a Anitta a Anitta acredita nisso? a Anitta tá mudando sede do campeonato paranaense vai começar a montagem dos palcos essas coisas todas aí? vai ter tudo isso quantos jogos vão ficar lá fora? acho que pelo menos uns dois joguinhos vai ter lá no Atílio Jonedes em Campo Largo se eu não me engano hoje é do Roup né? o Roup lá do Marcelo Patinho é o Roup que comanda lá do nosso parceiro Marcelo Patinho gramado sintético de altíssima qualidade a Anitta inclusive tá convidadíssima pra participar de primeira se ela quiser vir aí falar um pouquinho sobre a Vila Capanema sobre o campeonato paranaense o que ela tá esperando aí das próximas rodadas do estadual e Campo Largo é a sede do Andraus apesar dele mandar os jogos na Vila Capanema a sede lá do centro de treinamento do gigante da pedreira é em Campo Largo então o estádio é administrado pelo Roup que é da terceira divisão aqui do estado mas o Andraus vai jogar na cidade dele agora algumas partidas depois desse jogo de amanhã que é um duelo aqui da região metropolitana de Curitiba o Andraus que é de Campo Largo contra o São Joséense de São José dos Pinhais amanhã na Vila Capanema na quarta-feira a rodada continua às sete da noite tem Cascavel e PSTC lá no Olímpico Regional em Cascavel jogo com transmissão da N Esports lá no YouTube é só entrar não precisa fazer cadastro não precisa fazer nada é só entrar gratuito você acompanha os jogos às oito da noite na quarta-feira tem Londrina e Galo Maringá jogo no Estádio do Café lá em Londrina também com transmissão da N Esports quarta-feira oito da noite Cianorte Atlético no Albino Turbay lá em Cianorte esse jogo tem transmissão da N Esports e também em TV aberta para todo o estado do Paraná na TV Paraná Turismo inclusive as camisas que a gente tem hoje aqui no estúdio do Di Primeira são as camisas do jogo desse meio de semana na Paraná Turismo Cianorte e Atlético na quinta-feira dois jogos para fechar a rodada às oito e meia tem Azures e Curitiba no Estádio Os Pioneiros lá em Pato Branco transmissão do Coxa Prime o canal de transmissões do Curitiba e também na quinta-feira às oito e meia Operário e Maringá no Germano Krieger em Ponta Grossa com transmissão da N Esports tá aí os jogos da quinta rodada do estadual lá vai dela o Emerson Cris do Band para mais um carinho do pescoço é Londrina o Londrina ainda sem vencer os dois sem vencer vai ser um duelo interessante no Estádio do Café aliás uma rodada com jogos bem importantes bons jogos o Operário precisa se recuperar depois de duas derrotas está ali em oitavo lugar e tem um jogo dificílimo contra o Maringá no Germano Krieger o líder o Curitiba vai pegar um time que só fez um jogo em casa e nesse jogo tirou ponto do Atlético que foi o Azures ele é forte jogando lá no estádio Os Pioneiros em Pato Branco além do Atlético enfrentando-se a Norte que tinha 100% perdeu essa partida é o vice-líder do campeonato vai jogar fora de casa o Furacão na quarta-feira lá no estádio Albino Turbay então promessa realmente numa rodada quente nesse meio de semana mas o Porto falou ali acho que o Maringá não perdeu também no campeonato não ganhou duas e empatou duas então é um invicto não? não tem alguns invictos ainda no campeonato tem três o Curitiba que é o líder o Maringá e o Atlético que ganharam duas e empataram duas é isso pessoal está entregue o quarto episódio de primeira contamos para você como é que foi a quarta rodada do campeonato paranaense 1xbet 2024 muito obrigado por acompanhar o programa com a gente não esquece de deixar sua curtida de se inscrever no canal da Federação Paranaense de Futebol no Youtube TV FPF você pode baixar também a FPF Play no seu celular pode baixar o nosso aplicativo seguir a Federação nas redes sociais arroba Federação PR no Twitter no Instagram seguem todas as redes aí e não esquece de compartilhar o nosso programa com muita gente para a galera conhecer também o de primeira Robson valeu um abraço e sexta-feira espero te ver de boné ainda vou ficar de boné mais uns dias até ficar com o cabelinho do Vital valeu valeu Perdiga show de bola Portinho show de bola dele ele voltou cabelo vem sentindo cabelo vem sentindo cabelo fechado valeu gente até a próxima tchau tchau pessoal antes da gente sair do estádio do Pinhão vou mostrar um lance dessa partida desse 0x0 São Joséense Londrina que foi espetacular para variar do El Sol que está infernizando no campeonato paranaense comecinho do segundo tempo estava com 5 minutos da segunda etapa opa olha eu eu e o Vital olha lá o Vital assim cara está gravando isso vai 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 não deu nem tempo de eu começar na língua eu falar lá o melhor foi a surpresa do Pinhão ficou bom ficou bom aí sim vamos lá todo ano essa comparação surge para a minha vida tá bom desculpa muito bom vamos lá